Gente, cadê os akitas americanos? Eu quase não vejo nas redes sociais as pessoas botando a foto dos seus akitas americanos na rua. É muito raro de você ver. Você que está me assistindo, às vezes nunca viu um akita americano na rua. E eu acho essa raça linda, boa de guarda e imponente. Eu vou falar um pouco mais sobre o que eu acho do akita americano, mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e toque o sininho. E compartilha os meus vídeos, meu filho e minha filha. O akita americano surgiu de cães japoneses da linhagem Dewa, que foram levados depois da guerra por soldados americanos para os Estados Unidos. E aí começaram a selecionar esses cães. O akita americano é mais forte do que o akita inu, inu em japonês é cachorro. E as orelhas também são mais gordinhas, mais para frente. A máscara negra. São cachorros que, para mim, me agradam mais do que o akita tradicional, o akita inu. Só que um cachorro, eu não sei se é porque é um cachorro que não é barato, vai ser no mínimo R$3.000 para comprar. Um animal que solta bastante pelo, por ter pelo e subpelo, mas o akita tradicional também solta bastante pelo. E você vê muito pouco, também porque no Brasil tem poucos criadores de akita americano. Eu fiz até um vídeo falando da origem dos akitas, falando de tanto o akita inu quanto o akita americano. Seria interessante você assistir, eu deixei aqui no card. Só que aqui tem um cachorro que, tanto o americano quanto o japonês, o akita inu, são cães interessantes para quem já tem um conhecimento de cachorro de guarda. Ele é um cachorro que vai ser muito fiel para você, para a sua família, só que é um animal que tem uma personalidade mais forte. Você tem que ter um pulso firme. Eu estou falando pulso firme, não estou falando ser agressivo. Você tem que ter um pulso firme. Ou seja, fora é fora. Você afasta é se afasta. Senta é seenta. Você tem que ter um pulso de comando. Você tem que ter um comando igual de exército. Fora. Vem aqui. Agora, quando você chama ele, aí você tem que ser mais carinhoso. Vem aqui. Vem aqui, velho. Só que é um cachorro que se você botar a regra desde pequeno, desde filhote, é muito tranquilo. Se você vai criar ele em área externa, já deixa ele ter a casinha dele, a água, a comida na varanda ali, no local protegido do sol. Com água abundante, a comida nos horários certos. Você botando regra, o Akita é um cachorro maravilhoso. E o Akita americano, ele... Para mim, o Akita americano, ele é muito mais imponente, só da presença, assim, do que o Akita inu. Só que os Akitas inus escuros, eu acho muito bonito também. O Tigrado. Só que como o Akita americano, ele tem a cara negra, a máscara negra, ele fica com a cara de mais de bravo, assim, de mais perigoso. E você, você tem Akita na sua casa? Seja Akita inu ou Akita americano? E se, caso você tiver os dois, como você compara uma raça com a outra? Fica aqui no canal. Esse canal precisa crescer para falar mais sobre cães para o mundo, para aqui, para as pessoas do Brasil também. E aqui é um comentário, aquele comentário gostoso, informal para vocês. Assista os vídeos que eu vou deixar aí na tela preta, compartilhe o canal, fale para os seus amigos e amigas. Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho